O DIA DE DEMO Se não me engano ele lança mês que vem e já saiu a demo na PSN japonesa, então você precisa obviamente ter a PSN japonesa para fazer o download da demo. E eu estou me surpreendendo agora porque essa parte está em inglês, normalmente quando eu baixo na PSN japonesa está tudo em japonês, que é meio normal né, para o PSN japonesa. Mas vamos ver então qual é a de Dragon's Dogma. Ah beleza, o subtítulo já está ativado então está tranquilo. Vamos partir então para as quests agora. Pois bem, Dragon's Dogma é o mais novo RPG medieval da Capcom que muitos estão dizendo que poderá ser melhor que Skyrim, que foi o GOT do ano passado. Então vamos ver né, vamos dar uma olhadinha no mundo de Dragon's Dogma para ver se realmente ele é isso tudo. Tá ok. Posso controlar já o personagem. Não consegui escolher classe nenhuma. O jogo já largou assim mesmo, provavelmente é por ser demo né, não necessariamente precisaria criar uma classe assim, não tem problema começar com um guerreiro assim direto. O jogo já largou isso apenas além. Nós devemos cumprir. Ok, eu tenho um escudo, um bloqueio e uma espada. Eu sou tipo um guardião arcando do Cabal, mas beleza. Vamos lá. Nossa, que jogo escuro. Provavelmente vocês não vão estar vendo tão escuro porque eu mexo na edição esse de postar, mas aqui para mim está escuro para caramba. Eita! Cacildes! Já vai me largar um dragão assim de cara? Nossa, mãe do céu. E o cara aqui está de boa, você viu? Ah, tenho um bicho aqui de uns 50 metros, não tem problema. Eu vou continuar andando aqui. Mó tranquilo, o cara explodiu a parede na minha frente. Eu estou de boa, estou numa nice. Porrada! Toma, toma. Ataca agora. Calma, calma que eu estou batendo aqui. Espera aí, impressão minha ou ele... Nossa, mano, olha que massa. Show, inteligente artificial. Muito boa, galera. Pelo menos nessa parte, né? O cara segurou o mob para que eu pudesse finalizar ele. Muito bom. Essa aqui não vai ser aquela... Aquela inteligente artificial peso morto que só está lá para fazer volume. Porque você que mata todo mundo e ela só está lá para... Aumentar o número de personagens na tela. Esse aqui realmente matou. Até segurou para mim executar. Muito bom. Atenção. Uh, mulher. Uh, duas mulheres medonhas. É isso aí. Vamos invocar a mulherada. Beleza. Morgana, Quincy e Saudi. Saudi é o mais corajoso que eu conheço. Nem ligou para o dragão. Ah, que massa. Posso dar ordem para a minha party? Beleza. Vai tudo na frente. Vai tudo na frente. Vocês morrem no meu lugar. Opa, tem mob ali na frente. Agora vai. Ela está roncando para quem, filho da mãe? Morra. Morra. É, a princípio eu não tenho muito combo, não. Eu posso dar ataque mais pesado com um triângulo. E com um quadrado eu dou um golpe mais simples, porém mais rápido. Olha ali, a minha espada começou a... Olha, sai fogo agora. Minha espada e meu escudo começaram a brilhar e agora tem fogo. Caramba, Saudi é foda, velho. Toma. Matei o cara com uma facada no calcanhar. Opa, tem mais um lá atrás. Tá lá. Ah, legal. Cheguei. Nossa, ele morreu com uma puta de uma flechada na testa. Tenergia artificial é boa. Boa mesmo. O cara segura, o outro mete uma flechada dentro do olho. Achei muito foda as gameplays que acabam com o foi soltando do game, cara. Eu preciso achar alguma criatura nessa demo, porque... Depois dos vídeos que eu vi, os caras tudo subindo nas costas de umas criaturas gigantes, assim, pra... Tentar derrubar ela, muito massa. Um bom trabalho em equipe, etc. Uma coisa que deve ser... Bastante útil nesse jogo aqui, se ele tá querendo desbancar o Skyrim, né. Vai ter que fazer e fazer muito bem. Eita, morre, morre. Ah, já acabou. Nossa, é graça. Você, quem é? Você não tem nome. Então fica pra trás. Ah, eu corro agora com a analógica. Eu fiquei apertando a analógica e nem um paná que não aconteceu nada. Eu corro. Bacana a movimentação do personagem correndo. Lembra bastante de Dark Souls. Eu quero秒! Eu quero colle ele com ele ! Eu quero pegar uma carga em Myersa. Você gostou de DNA do Dark Souls. Eu quero caçar! Vou carregar! Undiça. João, garante. Vai da longa! Não preciso esconder ele quando tomou gather-se,aso. Não morreu ainda? Ah, morreu. Então, beleza. Vambora. O Saudi agarra todo mundo, né? Ele não pode ver um mob que já tá pegando o mob pra agarrar. Ah, sabe como é que é, né? Quando o cara tá longe da mulher, sem agrado com qualquer coisa... Ué, cadê o resto do pessoal? Vixe! Cambada sumiu! Cadê vocês? Estão lá embaixo? Ah, desceram tudo. Nem pra avisar, né? Ups, gente mal educada. Aqui, ó! Tem um mob aqui. Morre, morre. Ah, filha da mãe, subiu. Aqui, ó. Tá sozinho? Tá sozinho? Vem, nojenta. Ai, quase que ele me acertou. Gostei do sistema de jogabilidade do game. É realmente muito parecido com o Reconi. É bem fácil de jogar. Uma coisa que a Capcom falou que me agradou bastante foi o sistema de combos do game. Porque... Uma coisa foi criticada. A Capcom realmente criticou do Skyrim. Não foi, obviamente, pra criar guerra nem nada do tipo. Mas ela criticou o sistema de jogabilidade do Skyrim. Porque você consegue matar um dragão da mesma forma que você mata um mob pequeno. Então não influencia o tamanho do seu oponente. Você mata eles da mesma forma, executando os mesmos golpes. Realmente assim, o sistema de combate do Skyrim não é muito aguçado. Você sempre fica dando as espadas com o mesmo movimento, etc. Só levando pro lado pra evitar danos e tal. Aqui não. Aqui parece que você vai poder mexer bastante nos combos. Ai, tem mais aqui. Mexer bastante nos combos. E a própria Capcom já falou que... Pra você matar um mob... No caso, maior que você. Tipo... Um grifo ou coisa do gênero. Você tem que subir nas costas dele. Tentar achar um ponto mais vital como a cabeça. Entre outros mobs ali. Entre outras criaturas que você vai encontrar. Você mata de diferentes formas. Que é diferente do Skyrim, né? Então, querendo ou não, o jogo tá misturando vários elementos de vários RPGs. E consertando os pontos que a Capcom diz ser errado sobre ele, né? Corre, cambada! Caramba, o personagem corre pra caramba, né? Usa embolt de escudo. É pra cá? Dá pra subir? Não. Ok. Tá pagando. Uh, um baú. É meu, sai. Sai. O cara se esquivou. Que danado. Que danado. Obrigado, moço da moto. Te adoro. Beleza, cena. Uh, criaturas. Que isso? Uma quimera? É uma quimera. Ah, olha só o Rex fazendo um carinho gostoso. Ah, meu dono chegou em casa. Eu vou dar um beijo no intestino dele. Cheio de amor e carinho. Ah, beleza, né? O Rex é muito, muito legal. Gosto muito dele. Vai. Porrada no ânus. Toma, toma, toma. Caramba, que demora pra matar essa coisa. Olha como é que os caras conseguem se pendurar, cara. Eu quero saber como é que faz. Peraí. Assim? Não tá funcionando. Não consigo segurar. Tá, tá. Agora vai. Ah, tá. Peraí, acho que eu peguei. Foi. Segurei. Aê. Morra. Há. Segura, Rex. Volta o rabo. Cortei mesmo. Olha que da hora, cara. Mirei numa parte do corpo e realmente ela caiu, como a Capum falou. O que aconteceria? Que os seus oponentes, eles perdem os membros do corpo, né? Nossa, que massa. Toma. Sobe. Segura, Rex. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Nossa, que massa, cara. Consegui. Morre, morre, filha da mãe. Eu ainda tô grudado na pata dele ali, né? É um baita de um carrapato, né? Não larga de jeito nenhum. É... Pelos trailers que a Capum lançou, tem um movimento que você faz com o analógico. Você derruba as criaturas. Assim que você sobe nelas. Do tipo, eu subi de um lado e puxei ela assim, ó. E ela cai no chão pra você continuar batendo com ela deitada. Muito massa isso. Eu tô dentro do ânus do bicho. Eu saí agora. Tava dentro do rabo dele. Maravilha, né? Um lugarzinho agradável. Muito bem perfumado. Cheirinho do almoço de três dias. Deixa eu tentar subir na cara dele pra ver se na cabeça tira mais dano. Porque tá demorando demais. Ai! Nossa, cima do céu. Agora sobe na cabeça. Vem, vem. Aí! Toma. Nossa, tira bem mais dano. Olha só. Cacilda, que massa, cara. Acabou? Matei? Finalmente. Nossa, muito massa isso. Tá vivo ainda? Arrombado? Ah, não morreu mesmo. Muito massa isso. Realmente acontece. Eu tava dando um monte de espadada na perna. Tirava um dano bem baixo. Eu só dei uma na cabeça e tirou o equivalente a umas 10 na perna. Muito massa isso. O dano aumentar referente ao lugar do corpo do seu oponente que você tá batendo. Realmente muito bacana. Terminou já? Já, já terminou. Mês que vem, 2012. No caso, lançamento do jogo. Mas, se eu não me engano, eu vi no menu que tem mais um modo de jogo. Então, vamos tentar botar nesse outro modo de jogo. Aqui embaixo. Esse, tem mais um. Então, vamos ver esse outro modo de jogo aqui. Porque tem tempo. O vídeo tá pequeno ainda. Provavelmente você que está assistindo ali está com comida no prato. Não terminou de almoçar. Então, vamos estender um pouquinho, né? Aumentar esse vídeo. Oi, comentário idiota. Aí, foi. Ah, de dia. Que ótimo, cara. O jogo tava muito escuro dentro daquelas cavernas. Agora melhorou. Tomara que eu seja outra classe também. Pra testar outros combos, etc. Uh, Sorqueiro. Massa. Mas, o personagem não mudou. Continuo o mesmo personagem. Como é que eu faço pra atirar? Solta só? Ah, é. Caçamba? A flecha é um tiro de 12. Agora. Massa. Só mais uma só. Aí, eu vou ver se eu tenho como atacar de pé. Tá, vai. Vamos ver se consigo matar de pé. Tem que usar duas facinhas. Beleza. Uma espécie de duas adagas. Ah, o personagem é bem mais rápido que o guerreiro que eu tava usando. Vai, vai. Bate lá. Ajuda. Ah, já mataram? Tá de boa. Pera aí. Ah, consegui. Queria ver se conseguia segurar algum mob. Não era um morto que eu queria, né? Era um vivo. Mas, enfim. Ah, bosta. O animal não me deixou segurar o mob. Ué. Ai, caçamba. Nossa. Um grifo. Que massa. Sobe nele. Vai. Pula, filhão. Tá agarrando por quê? Isso. Olha, mano. Que foda. Morre, grifo. Nossa, o grifo tem um HP bem menor do que o da Quimera. Quase morrendo já. Morre, filhão. Nossa, cara. Que efeitos sonoros fantásticos são esses. Tô gostando muito do RPG. Gostei também do sistema de HP dos inimigos. Pra aqueles que não perceberam ali, tem duas bolinhas debaixo do nome. Aí você limpa a primeira bolinha e depois sobra uma pra você continuar batendo. No caso são dois HPs pra você finalizar a criatura. É bacana. Vai. Acabou? Consegui matar? Deixa eu dar o golpe final. Aí. Nossa, olha que massa, cara. Puta que pariu. Mais massa ainda que acaba como falou que essas criaturas vão ser frequentes e você vai poder montar em uma delas, em algumas delas. Imagina eu sair voando com grifo, cara. Nossa. Isso vai ser muito foda. Eu ainda nem sei se o game tem multiplayer, mas se tiver, vai ser um multiplayer muito irano. O único problema é não ter pra PC. Eu gosto de jogar RPG no PC. Mas até o momento acaba quando eu não o anuncio pra PC, só pra console mesmo. Acabou? Era só isso essa parte? Nossa, que missão simples. Mate o grifo. Uma missão rápida. Mas então é isso. Joguei os dois modos de jogo do game. Da demo, no caso, né? Vou esperar lançar. Quando lançar, é claro que eu vou fazer vídeo. É óbvio. Eu gostei muito do jogo. Muito mesmo. E realmente tem chance de ser melhor que Skyrim. Acabou que está fazendo um excelente trabalho. E vamos ver quando o jogo lançar. Eu vou trazer o Dia de Jogo Novo com as minhas primeiras impressões referentes ao game. Eu espero que as primeiras impressões, no caso, as primeiras missões do jogo full, não sejam iguais as da demo. Que aí, no caso, eu já vou saber como resolver. E eu prefiro ter surpresa em primeira impressão. Vamos botar um nome bem charmoso aqui. Vai ser o Tião. Tião, que é o nome de personagem forte. Tião... Do grande reino de pica grande. Isso, com essa lenda. É o Tião do... Do reino de pica grande. Não devo botar o resto, né? Maravilha. Tá, deixa eu ver. Eu sou de Camelot. Não, Cam... Não, pera aí. Camelot não. Eu sou... Da fabulosa terra... De Cammy. Porque a Cammy é muito gata. Eu sou da terra dela. Nossa, olha quanta classe. Massa. Nossa, é muita classe mesmo. Só não tem nome, né? Eu tô passando as classes e não tá mudando o nome. Isso aqui deve ser mago. Mas enfim, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se você tiver gostado, clique aí embaixo no gostei. Dá aquela comentária sobre o que você espera de Dragon's Dogma. Se você acha que o jogo tem capacidade de ser melhor que Skyrim. Se você gosta de RPG ou qualquer coisa que você achou boa deste vídeo ou que queira comentar. Deixe seu comentário logo abaixo. favorita o vídeo se for possível. Me siga no Twitter. Se inscreve no canal se tiver gostado e não é inscrito. E é isso. Valeu, falou e até o meu próximo vídeo comentado.